Bom pessoal, hoje eu estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês e eu vou estar mostrando aí como fazer o acabamento da vara de pescar. Que é a parte da limpeza da vara e sapecar, endireitar ela enquanto está quente e tal. Eu vou estar colocando o vídeo aí para vocês, mostrando como é que é. E uma coisa que eu quero falar para vocês, eu quero agradecer a você que se inscreveu no canal, você que está acompanhando os vídeos aí, que curte, está comentando. Até mesmo você que só assistiu no canal, que só assiste, não está inscrito. Mesmo assim eu agradeço de coração. E para comemorar aí os 3 mil inscritos do canal, tem um amigo meu que faz um trabalho artesanal. É uma coisa muito bonita. Ele faz um canivete. É umas botinhas que ele faz de madeira de leia. Essas botinhas não tem assim aquele valor em dinheiro, mas tem um valor simbólico. Um valor muito grande aí nos termos de arte. Ele faz isso aqui, ele faz um canivete. Então ele me deu 10 botinhas de presente. Ele é inscrito no canal, está acompanhando aí. Gosta. Ele falou, campeão. Eu fiz 10 botinhas lá, vou te dar de presente para estar presenteando aí os seus inscritos também. Eu agradeço de coração. Muito bonito, tá? Não dá para presentear todo mundo, já estamos com mais de 3 mil inscritos, mas você que quiser participar, quiser ganhar uma botinha dessa, se inscreva aí no canal. Se já é inscrito, compartilhe, comente. Deixe um comentáriozinho aí embaixo, eu quero alguma coisa assim e tal. E eu vou estar sorteando para vocês aí no próximo vídeo. Tá bom? E é isso aí. Continua vendo o canal aí, continua compartilhando, continua falando com seus amigos aí e assiste o vídeo aí do acabamento da vara de pescar. Prazer imenso estar aqui com vocês aí para mais um vídeo. Também vamos dar continuidade aí no vídeo lá das varas de pescar, né? Coloquei agora um vídeo anterior aí, como cortar, como escolher a vara lá. Já tive o prazer de ir com meu pai, até que fiquei tão emocionado lá, que eu lembro que quando ele plantou aquela moita lá, ele me pegou e levou eu lá para plantar a vara de pescado. Tinha 6 anos de idade. Então, sempre quando eu vou lá, eu recordo disso, é muito bom. Agradeço a Deus que eu tenho meu pai comigo ainda, me ensinando, pesca comigo, 85 anos, a força daquele jeito lá. Vamos lá. Vou aproveitar e mandar um abraço aí para o Kleber Brilhantes, lá de Presidente Prudente. Tá sempre falando comigo aí, um cara bacana, humilde, admiro a humildade sua aí. Tava falando para mim que trabalha aí na reciclagem aí, no aterro, catando reciclagem e fala do sonho, de conquista, de coisa. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso aí é uma reflexão, ou seja, é um exemplo para a gente, né? Então, se todo mundo fosse assim, né? Que Deus te abençoe, continue aí com essa força, continue com essa esperança aí e essa humildade sua, que é muito bonito. Bom, vamos lá. Estou gravando aqui no fundo. Repara a bagunça aí. Tem minhas ferramentas aqui, quando eu não estou trabalhando, lá onde eu trabalho, lá na usina. Inclusive, eu trabalhei essa noite, cheguei agora há pouco. Quando eu não estou lá, eu estou em casa, estou fazendo minhas artes aqui, né? Mexo de madeira. Faço aí uns javalis, tapa enfeitando a cozinha, pendurar concha, pendurar guardanapo e faço uns peixes também, umas tábuas de carne em forma de peixe, tá? Inclusive, se você quiser aí, pode entrar em contato e encomenda que eu faço, tá bom? E é isso aí, vamos lá. Dá continuidade aí. Vale de pescar. Vocês viram lá como cortar, eu trouxe, né? Eu expliquei lá, deixar sempre uns dois dedos, assim, dos brotos, né? Na hora de cortar, para ficar fácil para tirar depois aqui. Então, eu vou colocar mais peixe aí para vocês. Que é o seguinte. Na hora de limpar, vamos tentar usar uma serrinha e um pedacinho de tábua. Uma ripinha, assim, de quina. Para poder bater e sair o broto aqui, tá? O que nós vamos fazer? Usar a serrinha. Vamos serrar no pé do broto aqui. Não entrar, cuidado para não entrar na vara. Bem aqui no nozinho, aqui no pé do broto, vamos serrar um pouquinho. Coisa de dois milímetros só. Ó. Para não machucar a vara, para depois... Não pode deixar a vara rachada ou entrar muito, porque senão depois, na hora que o peixe puxar aqui em vergalo, ela vai quebrar aqui. Então, é só o nozinho mesmo, ó. Tá vendo que bacana, ó. Não entrou na vara, o nozinho quebrou. Esse aqui eu já serrei também, ó. Ó que facinho para limpar, tá vendo? Ó. Beleza? E assim por diante. Caprichar aqui, né? Serrar bem no pezinho do broto, assim. Ó. E assim por diante. Vamos lá, vamos dar continuidade. A parede fumaçada, lá por dentro do rachão. Carne de bicho mateiro, no mormaço do fogão. Na tácoa, topo de brasa, lá na frente um panelão. O tempero da comida, cheira em todo casarão. Ô, caboclo está contente. Você que tá vendo o vídeo aí, se for a primeira vez que tá chegando aí no canal, se inscreva aí no canal, dá um joinha, compartilha aí com seus amigos. Tem muita coisa ainda pra pôr pra frente. Eu tava... Tive um projeto grande aí. É... Fui criado no mato. É... Fui criado... É... Com dificuldade, assim. Ou seja, pra mim, eu não vejo como dificuldade. Pra mim, foi um prazer. Eu tenho saudade daquele tempo que eu vivia pros matos. É... Comia carne de bicho, era a nossa mistura. Ia na cidade uma vez por ano. E eu aprendi muito. Aprendi sobreviver. A gente aprendeu sobreviver lá. Então, em termos de pesca, de caça, de... Hoje não pode caçar, é proibido, né? Faz muitos anos que foi que a gente veio pra cidade, tudo não pode mais. É... Também aprendi a não fazer isso. Mas era difícil, a gente sobrevivia disso. Então, tem muita coisa aí pra ensinar pra vocês. Compartilha aí. Continua vendo o canal aí. Continua ligadinho. Se inscreve aí pra tá recebendo as novidades. A Piau agradece, tá? Vamos lá. Acabar de... De limpar elas aqui. Depois eu vou estar mostrando pra vocês aí como sapecar, né? Que é onde vai ter que ter o cuidado maior. Tomar muito cuidado aqui na hora de ele chegar na ponta, limpar a pontinha aqui. É... Inclusive, na hora que eu limpei lá, uma pré-limpada lá na... Na... Na moita de vara lá, eu... Daqui pra frente, quando o gulho tá desse tamanho assim, eu deixo, eu não corto. Porque fica mais fácil pra puxar aqui. Então, exige muito cuidado aqui. Porque é muito fininho. Tem que ir de levinho, só uma cabinha mesmo assim, no pé do bruto aqui, pra não machucar a vara. Vou pôr meus olhos aqui, senão eu não consigo nem enxergar a vida aqui pra não estragar, ó. Muito cuidado aqui, ó. Só uma... Uma cabinha, ó. E puxa aqui o bruto, ó. Olha como é que felizinho, ó. Muito cuidado, ó. Porque tem que caprichar mesmo, não tenha pressa. Vai com calma. Põe uma moda de viola aí, olha que beleza, ó. Limpando os cabinhos de enxada. Com capricho. Ouvindo uma moda de viola. Tem pra ninguém, hein. Tem pra onde mais dá conta. Capricho, ó. Pode estragar. Porque dá trabalho, sei lá, escolher, cortar, limpar a vara. Pra chegar no final e estragar, tem... Dá dó. Então, caprichar pra não perder a vara. Caso quebrar a pontinha aqui e a vara for meia-dua, ainda serve pra atrair, né, né? Dá pra guardar pra pescar uma loucura. Aí, ó. Dá uma reladinha, ó. Vem que beleza. Aproveitar e limpar até na pontinha, no último cominho mesmo. Bem fininho mesmo, tá? Ó. O que é importante é que a vara feijar a ponta bem fininha mesmo, assim, molinha. Até no final, por quê? A hora de pescar os feixos manhosos, a retilapa é tamanhosa, o curimba é tamanhoso. Então, fica mais fácil pra a percepção aí dele puxar. Porque às vezes só faz assim, ó. Ó, na pontinha aqui, ó. Dá uma pontinha sendo fininha, molinha, dá pra perceber. Beleza? Vamos lá. Aqui vai, ó. Pésinho entrochado. Pésinho entrochado, ó que vai. Depois de sapecar, você vai ver que bonito que fica e bacana. Varinha boa. Elas vem torta assim, você não... Não tem problema. Se você gostar da varinha fogosa, não tem problema que ela é torta. Porque na hora de sapecar, nós vamos endireitar ela quente. E ela vai ficar retinha depois. Ó que vai aí. Essa aqui vai ser a matadeira lá no fundo. Show de bola. Vamos lá. Toma a varinha de Maria agora. Tem sua intenção de um missionário. As dez pontas da viola. São pontas do meu rosto. Vai, Té. Mãe. Vai, vai. Você vai. Eu nem mordei a ponta. Vai. Ô, cachorra. Ai, que foia. Ai, que foia essa cachorra, viu? Vem aqui. Vem, Té. Ó. Vai bonito. Vai bonito. Olha lá. Vai bonito, pessoal. Vai. Seca aqui. Seca. Vem aqui. Vai bonito, pessoal. Vai bonito. Vai bonito. Eee. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Aí. Vai bonito. Vai bonito, pessoal. Aqui. Vai bonito, pessoal. Vai. Eee. Bom, pessoal. Agora é a hora mais importante. No acabamento da vara. É a hora de sapecar. Né? Eu vou passar no fogo aqui. Ela vai soltar o óleo, né? Vai espelir o óleo aí. A gente vai tá limpando. Vai ver que ela vai mudando de cor. Espera que tá bem clarinha. Tem que tomar muito cuidado. É. Pra não deixar queimar. Senão ela vai estourar o gomo e vai estragar a vara, né? Depois de tudo o trabalho aí, vai perder. Passando no fogo assim, ó. Vai ver que ela vai soltando o óleo. Tá? Olha que legal. Ela solta o óleo, ó. Você vai passando, pega no fogo. Você tem que tirar esse óleo aqui, ó. Não deixa queimar bem, que ela é madura. Lembrando que foi criança, não fazer sozinha aí. Fazer sempre com a ajuda de um adulto aí, tá bom? Pedir pro seu pai fazer pra você. Nunca fazer sozinha, não que é perigoso. Tá mexendo aí com fogo. Olha que legal, ó. Olha como ela vai ficar clarinha, ó. Se ela ficou bem verdinha, clarinha, assim, quase branca, é porque já tá bom. A gente vai fazendo o resto pra trás aqui, ó. Olha. Aí vem o que vai ficar de boa. Aí vem o que vai ficar de boa. Vou dar um abraço pro Jonathan aí, lá de Rondônia. Mandou o e-mail pra mim ontem, tá descendo hoje lá pra cachoeira. Não sei, não lembro agora o nome da cachoeira. Que é um lugar muito bom. Me convidou pra estar pescando lá. Se Deus quiser aí na série, eu tô partindo por aí. Eu vou fazer um vídeo bacana. Depois de gravar umas pescarias, gravar o lugar lá, eu vou estar mostrando pra vocês aí também. Olha que bacana. Nunca deixar a vara parada no fogo, senão ela vai estourar o bom ali e você vai perder a vara. Tá sempre movimentando ela pra frente, pra trás, rodando ela. Vai reparar que ela vai soltar o óleo aqui, ó. Já tá passando um óleo de dízio no pano aí pra deslizar. Pra deslizar melhor aqui, pra dar mais fácil. Pode ser também, eu não gosto de passar por causa do cheiro. Depois não vai prestar atenção. Se a vara tiver algum bombo torto aí, que a vara fortuna, tem que aproveitar e endereitar ela enquanto ela tá quieta, assim, ó. Se a gente endereitar ela, você vai fechar ela retinha, que nem uma velhinha, ó. Ó. Aí que beleza. Dá um pouquinho de trabalho. A gente gosta de ir lá na loja e comprar a vara pronta. Às vezes, eu já comprei também. Às vezes, acontece de limpar, ele vai num lugar ou outro aí, não tem quem comprar, mas... Não tem igual, sei lá, colher, escolher a vara que você quer, do modelo que você quer, do tamanho. Preparar ela, é outra coisa. Você pensar com uma vara que você preparou, é outra coisa. Na ponta, você tem que tomar muito cuidado, não pode deixar muito tempo no fogo. Sempre correr ela assim, que na ponta ela queima fácil. Se tiver uma luva aí, melhor ainda, porque a vara fica quente. Aqui, ó. Quenta a mão. Aí. A pontinha torta aqui, nós vamos aproveitar pra endireitar ela. A gente tá pegando o pano aqui, pra segurar, que tá queimando a mão. Eu era moleque... Meu pai cortava de 50, 100 varas. E eu fui fechando, eu passava dias preparando as varas pra ele. É muito bacana. Tá vendo como ficou clarinha? Mudou a cor? Porque saiu o óleo da vara. Essa aqui já tá sapecada, né? Ela vai ficar bem clarinha. E nós vamos aproveitar e endireitar ela aqui. Enquanto ela tá quente. Deixar ela retinha, ó. Vamos direitando ela. Tá? Deixar no chão depois. No piso reto. Pra ela manter, pra ela vai esfriar e vai ficar reta. Aí, que beleza. Prontinha? Vamos lá. E é isso aí. Assim por diante. Tá bem a mão? Pessoal, tá aí tudo sapecado, ó. Acabei de sapecar as varinhas. Agora eu vou deixar... Só deixar ela uns dias aí. Pra ela acabar de curtir. Elas vão ficar amarelinhas. Vão secar agora. Já endireitei ela, né? Tudo retinha. Vai pra ela varinha pra puxar. Tá aqui. Tem vara aqui. Agora eu vou pescar muito tempo. Tá bom? Aqui quebrou. Tá murcha. E é isso aí. Pessoal, botou o acabamento aí da... A entraia. Tem um vídeo anterior lá. Você vai ver o meu pai lá. O rei da piapara lá. Ensinando aí como fazer o cabreço na vara. Tem o vídeo lá atrás. Pode ir no canal que você vai ver. E como amarrar a linha no anzol também. Tá legal? É muito importante. E depois que você terminar a sua varinha aí. Você vai lá no vídeo lá. E aprende lá como fazer o cabreço também. E amarrar o anzol lá. Beleza? 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 Beleza?